Com tudo, é o bicho, rapaziada, divulga lá, que todo mês não vai ficar melhor, hein rapaziadinha, vamos divulgar, hein Matias, MC Todec Cadê os caras, mano? Eu, rapaziadinha, vou chamar o MC, hein Cadê o Taduva? Chama a pra cá Tá ligado? Chega no freestyle sem hipocrisia, não é só onde tá daqui, que a minha mãe dizia No freestyle, você é o Nogueira, eu tô passando e você tá doido, mas você só ouve besteira no rap Moleque, mas se você aprende, se liga no freestyle, você não é consciente Você falou o fim, você é melhor como assim, se tá desaseiro pra ir Menor, não adianta, para de ser alta, tu tá ligado que hoje tu vai dormir, você já tá Papo reto, a rima não é alheia, se eu escama o seu rap, chega hoje é que nem ser leia Não existe, menor, para e pensa, tu tá ligado, vem comigo, que o freestyle não convença Você é o Nogueira, só fala besteira, tá ligado então, que eu chego mandando ser brincadeira Tô até meio nervoso, mas eu tô aprendendo, se liga, parceiro, que eu chego desenvolvendo Menor, vamos tocar aí hoje, vai rolar documentário, vai rolar documentário dos Menor, várias gravações Muito importante hoje, rapaziadinha, a hora de São Vicente tá só crescendo Gruto pela Ordem, tá na casa Choreca que revista Vicente mais uma vez, só que dessa vez, parceiro, vai deixar mais um fervente Olha, porque parceiro, aqui eu sou opressor, não é problema, é que eu Vivo pelo amor diferente de você, que não é, mas eu proceder Até porque parceiro, cê não faz o rio aqui, chega não mostra sagacidade Por isso, sua mente não flui e não tem criatividade É foda, eu chego ou atacando o improviso É desse jeito, mano, problema o que rica o rap é bicho E a nossa diferença, só pra entender, parceiro doido, a batalha de experiência E olha só que na levada, a diferença é bem clara Vai improvisado e deu furada Aí parceiro doido, eu vou chegando no improviso Até porque parceiro, eu vou chegando no capricho Aí parceiro, puta que pariu A diferença é que eu vou ganhar e você vai ser frequinho E meu parceiro medo, dá pra você entender É chureca e parceiro, honrando meu RP E pode ser parceiro, esse é o proceder Na batalha que de frente você vai se comprometer 45 segundos pra MC Chama Matalha, 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 Matalha Aí parceiro, tá ligado, eu chego e te amado Aí, eu vou te parar um pro PT Tu abre, mano, eu tô no tempo sem batalhar A gente chega aqui agora, tu vai te amassar Aí, tá ligado, eu chego no improvisado Mano, olha só, eu chego e a base Olha só, parceiro, o que aconteceu Tu tá olhando, caralho, e agora, fude eu Aí, eu chego e o proceder Tá ligado, eu vou te dar um pro PT Aí, eu chego e a base Tá ligado, fude, vai a nada Eu chego e a base Eu chego e a base Eu chego e a base Eu vou te mandar um pro PT Mesmo que no momento de matada Eu chego agora, sem milhares de você Tu abre, eu chego agora, mano, pra você ver Tá ligado, mano, eu vou te dar um pro PT Eu vou te chamar, tá Mas aqui, tá ligado, eu tô pegando pra casa Aí, mano, tá ligado Eu chego agora, mano, pra você lidar Direito de resposta é no CID Aí, mano, agora, eu chego e a base Eu chego e a base Eu chego e a base Eu chego, não, pra você lider Tá ligado, mano, pra eu chegar Come aqui Aí, eu vou te falar Estes 순inhantes Tá ligado, mano Eu chego agora Não tenho que dar um pro PT Eu chego e o proceder Tá ligado, fude, eu chego aqui Eu vou falar juntinho Fecha atenção Lembra que no momento de matança Tu abre, saiba que nada Eu chego agora, só me fazer yhte E aí, eu chamo você aqui, tá ligado aqui no chão, olha só pé aqui Ei, direito de resposta, chuleque, agora eu simplesmente direito de resposta É mano, essa discussão Demorou, demorou Demorou Show up, pego o mic Aqui parceiro, dá um show Engraçado, batalha contigo parceiro Você não tem flow Mas tá bom, como é que aqui eu vou chegando Até porque parceiro, eu vou improvisando Sabe o que eu entendi no teu freestyle É que a diferença que eu tive Desde o direito de ataque É boda, pega a visão de improvisa É desse jeito, mano, mostrando que o freestyle é um bicho E olha só como pode Na tua rima, cê só fala rima de suporte E não vou estressar da cidade Até porque parceiro, olha, se você não honra a sua cidade Então mete o pé pra sua casa Porque parceiro, BDC, não é MC de improvisada Ainda me chama de lerdão, sei que caô É desse jeito, mano, sabe que eu vou, que vou Porque esse barbulho é efeito Me chama de lerdão, eu acho que ainda cê não é um espelho E não tem a visão, eu posso até travar Mas do mesmo jeito, olha, só eu que pode te matar Eu vou saber, só eu vou saber, só eu fui no frio É desse jeito, uma mensagem eu vou transmitir E com meus ideais eu vou conseguir Chegar no topo onde ninguém conseguiu subir Vamos, rapaziadinha Primeira batalha da noite Barulho pra batalha, rapaziada Os MCs, mano, é muita satisfação, muito importante mesmo Deixar claro aqui Que é muito difícil fazer rima, principalmente pro público desse Porque o público tá cada vez mais exigente Então tem mais delongas Quem gostou da rima do Shurek faz barulho Quem gostou da rima do M-Fid faz barulho M-Fid Shurek Shurek pra próxima, rapaziada Aí Até a próxima batalha Da noite Da noite